A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Devido o tempo Amém? Glória a Deus Aleluia O tempo hoje está bastante corrido A gente tem que fazer as coisas Glória a Deus Palmas que agradecem o nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Nós vamos fazer a oração do Salmo 91 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém? Amém 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 É só o meio dia E o perdão do lado E as milhas do direito Mas jamais serei exigindo Somente o Deus do é a honra E terá as recompensas do símbolo Porque o Senhor é o nosso refúdio O autismo é a tua unicação Nenhum mal te sucederá E praga o congelado a madeira Que a teus anjos será a onda E o Deus respeito Para te guardar em todos os teus caminhos E ele te sustentará em teus mãos Porque não confessa do pé em pedra Pizarás no meu mástico De palcarás no pé do filho Que é o serpente Pois então felicidamente, meu amor Eu também ligo pra doer Por doer do autismo Porque conhecesse o meu amor Ele me botará e eu lhe responderei Gostarei com ele de angústia Ligo pra doer e glorificarei Também eu e o Deus de mim Mostraram-lhe que está no sono Quando Deus fala pra gente confiar Nós temos que confiar E se nós acreditarmos e confiarmos em Ele O que é fácil conversar em Deus Em nossa vida, né? E agradeço Jesus Bastante palmas Aleluia, Senhor Glória a Deus Coloquem de pé Glória a Deus e sabedoria Glória a Deus Abre as nossas Biblias No livro de Lucas Glória a Deus Em tuas mãos, Senhor Eu me coloco agora Fala comigo nesta hora Em que o meu coração Anseio ouviu a voz Em tuas mãos, Senhor Eu me coloco agora Fala comigo nesta hora Em que o meu coração Anseio ouviu a voz Fala comigo agora Fala comigo nesta hora Em que o meu coração Em que o meu coração Eu sei ouvir a voz Fala comigo nesta hora Porque o meu coração Porque o meu coração Anseio ouviu a voz Quem contou diz amém Amém Vamos ler a palavra do Senhor E aconteceu o que? Indo eles de caminho Entrou Jesus numa aldeia E certa mulher Por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã Chamada Maria A qual A sentando-se Também Aos pés de Jesus Ouvia a sua palavra Marta, porém Andava distraída Em muitos serviços Então aproximando-se Diz Senhor Não se te dá De que minha irmã Me deixe servir só Diz-lhe que me ajude E respondendo Jesus Diz-lhe Marta, Marta Estás ansiosa E afadigada Com muitas coisas Mas uma só é necessária E Maria escolheu A boa parte A qual não me Será tirada Amém? Amém Jesus Glória a Deus Levanta sua pílula Junto comigo Levanta sua pílula Fala Senhor Fala Senhor Fala para nós Através Da Tua palavra Senhor Eu preciso Ouvir A Tua voz Ao meu Está muito fraco Ao meu Coração Amém Pode aceitar Coloque sua pílula No seu assento Glória a quem é salvo Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor E nosso Senhor Amém 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 Irmãos prestem atenção A palavra do Senhor Nos fala de Jesus Amém E aconteceu que Indo eles A caminho Eles tem Jesus Os seus discípulos Eles estavam A caminho Amém Aonde Jesus passava Os milagres Aconteciam A multidão Aglomerava O povo vinha Para receber a bênção Vinha para receber Os milagres Do Senhor Todos queriam Ficar perto de Jesus Porque ficar perto de Jesus É muito bom Tem pessoas Tem pessoas que não entendem Esse mistério Mas ficar perto de Jesus É a menor coisa que tem Que nós podemos escolher Na vida Amém Mas quando chegava Mas quando chegava perto de Jesus Sentia algo maravilhoso E a palavra do Senhor Na casa Mas só que ela recebeu Jesus E deixou Jesus Praticamente falando sozinha Maria não Maria foi a toda recebentiva Se acertou E ficou ali Ouvindo as palavras Que Jesus Estava falando Ela estava ali Meus irmãos Dedicando a sua vida A ouvir a palavra De Jesus Glória a Deus E quem me diga Meus irmãos Que diga o seu tempo Para ouvir Jesus Falando Pode ter certeza Que não perde tempo Pode ter certeza Que não sai de mãos Aranando Pode ter certeza Que não sai vazio Porque quando Jesus fala Ele entrega a vitória Ele entrega a validência Ele entrega a solução Ele entra com validência No ar Na família Restora em casamento Restora a vida A minha ceia Restora a vida A família O amor de Jesus Chega Alguma coisa acontece E a palavra do Senhor Nos fala Que o arco Começou a ficar Fala bandilhada Mas ela começou A ficar toda ansiosa Tem pessoas que Na hora que é Para ouvir Jesus falar Aí começa a barrer Aí começa a limpar Aí tem todo o tempo No mundo Mas na hora que é Para ouvir Jesus falar Aí começa a conversar Aí começa a contar A casa Aí começa a contar a história Aí começa a distrair Com outras coisas E acaba perdendo A bênção do Senhor E na minha Estão A minha pinta Ela se assentou Ela teve todo o cuidado De se assentar Aos pés de Jesus Quem se assentou Aos pés de Jesus É que vai chamar Eu perguntei a Deus Pode ter certeza Que a vitória é sua Mas ela teve o cuidado De se assentar Aos pés de Jesus E ouvir tudo o quanto Ele estava lhe ensinando Tudo o quanto Ele estava lhe dizendo E Marta começou Para a fadiga dela Agora Marta vai Tentando de esfregar roupa Agora Marta vai Lá vir à vazia Agora Marta vai Dar em casa Passar pão no chão E Marta vai Fazer um monte de coisa Dá comida Para os cachorrinhos Dá comida Para os passarinhos E arrumam Um monte de coisa Para fazer Tem pessoas que Na hora de ouvir Jesus Arrumam um monte de coisa Para fazer Aqui está tudo E a hora de ouvir Jesus Chorna é a hora Mais sagrada É a hora mais importante Na nossa vida É a hora da palavra É a hora que Jesus Quero nos ensinar É a hora que Jesus Quer falar o nosso coração É a hora que Ele Quer trazer vitória É a hora que Ele Quer trazer resposta É a hora que Ele Quer fazer a melhor vida Na nossa vida Mas nós temos que chegar E prestar atenção Na palavra do Senhor Naquilo que Ele Está querendo de jeito Para nós Porque só Ele sabe O que nós precisamos O que nós estamos necessitados É a hora que Ele É a hora que Ele Está querendo de jeito É a hora que Ele Está querendo de jeito É a hora que Ele